E depois de quase um mês da divulgação do novo plano safra, o governo autorizou o pagamento da equalização de taxas de juros do crédito rural para este ciclo. A medida foi publicada ontem à noite em edição extra do Diário Oficial da União e permite a abertura das linhas subsidiadas para a safra 22-23. Ficou decidido que 11 bancos e cooperativas de crédito vão operar as linhas equalizadas do novo plano agrícola. Com isso, as instituições financeiras devem receber os ofícios do Tesouro Nacional para dar início às contratações ainda hoje. E até o momento, o plano safra 22-23 conta com crédito suplementar de R$ 1,2 bilhão, valor aprovado pelo Congresso Nacional e sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro na última sexta-feira. Mas como é que fica a situação a partir de agora? O recurso é suficiente? São essas as perguntas que eu vou fazer para o nosso comentarista Glauber Silveira, que fala direto dos nossos estúdios Canal Rural em Brasília. Boa tarde, Glauber. Seja muito bem-vindo aqui ao Mercado e Companhia. Boa tarde, Priscila. Realmente, esse plano safra foi um plano safra que teve muita especulação, muita ansiedade de como ele seria. Tanto que, porque na safra passada, quando saiu o plano safra, a taxa selic estava a 4%. Agora, a taxa selic em torno de 10%, se esperava que as taxas fossem um pouco maiores. Foi uma surpresa muito positiva que essas taxas estavam menores, apesar de a gente ter alguns, por exemplo, a Modern Frota chegando a taxas maiores. A grande questão é a seguinte, Priscila, ficou sendo esperada e 20 dias se levou para sair essa portaria. Então, saindo da portaria agora, está autorizado, na verdade, a aplicação, essa parte da subvenção. Aí, a gente fala, mas é 1,2 bilhões só que saiu agora para esse ano. Não, não é 1,2 bilhões. Na verdade, o volume ainda não foi anunciado, qual é o volume total, que também vai depender muito da contratação. Porque esse 1,2 bilhões é para equalizar deste ano, está certo? Porque a cada ano, o total, porque tem algumas coisas, por exemplo, algumas linhas que você vai pregar para 15 anos. Por exemplo, que nem o plano ABC, você vai ter 12, 15 anos. Então, isso, claro, que tem o que está se falando de 1,2, é para o que precisa ser equalizado agora. Então, o recurso de equalização é muito maior. A grande pergunta é a seguinte, quando que realmente vai operar? A parte de governo, então, não dá mais para ficar reclamando ou falando, ah, o governo não fez a parte dele, não fez. Agora, a parte são dos bancos. O banco é que tem que realmente fazer suas normas internas e começar a atuar no plano safra. O que a gente espera é que esses bancos, como já foi anunciado o plano safra lá atrás, eles já estejam, já tenham trabalhado com isso e possam estar colocando esse plano safra para poder realmente ser operacionalizado rapidamente. Quem vai perder com esse plano safra, Priscila, é importante lembrar que o Pronaf, ele cresceu realmente 36%, o Pronaf 28%, agora, a parte de demais produtores, ou seja, que isso é para pequenos e médios. O produtor maior, ou seja, aquele que planta acima de 500 hectares, de outra forma, ele vai ser prejudicado, ou seja, cresceu só 7%. E olha que o custo de produção cresceu muito, inclusive vai ser falado hoje no mercado companhia sobre essa questão do custo de produção. Realmente, a gente teve um crescimento muito alto do custo de produção e realmente precisa de bastante recurso. No caso da região centro-oeste, no caso de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul mesmo, Tocantins, essas regiões, você tem áreas maiores e você com áreas maiores, você tem um custo maior, no caso de produção, o produtor é considerado, apesar de não ser grande, um mega, mas ele passa a ser considerado como grande produtor. Então, neste caso, a gente vai ter problema sim, vai ser uma correria, vai ser uma briga por recurso na região centro-oeste, porque o recurso veio menor, porque o crescimento do custo de produção foi, está aí, 40%, 50% e o aumento foi apenas de 7% do volume de recurso. Então, vai ser uma grande batalha para a região centro-oeste. É claro que a região sul e sudeste está atendida, o nordeste também, o pequeno produtor está atendido, mas agora o considerado médio, na verdade, no centro-oeste, mas que para nível de banco é grande, esse realmente vai estar com problema e vai ter que correr atrás. Tá certo, Glauber, obrigada aqui pela sua participação no Mercado e Companhia, uma boa tarde.